Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas que se renovam mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A esperança do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A esperança do два de novos vídeos. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Congo. A esperança do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Amém.